Música Tauve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Undown Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, beleza? Saiu a atualização aí do Undown E a gente vai mostrar para vocês aí as novidades Acabei de fazer uma live aqui, beleza? Mostrando aí como que passa para estar liberando o novo mapa, beleza? As novas armas, enquanto eu estou gravando o vídeo aqui, galera Elas não apareceram aqui não, tá? Até comprei o projeto de uma aqui, mas ela não apareceu para eu produzir não, tá galera? Coloca aqui obter a fórmula aqui, a gente vai lá para a loja Coloca aqui no level 90, então aparece Eu comprei essa daqui, tá? Aprendi, porém ela não apareceu ali na bancária Então atualmente que eu estou gravando esse vídeo aqui Ele não está tendo como produzir a arma, tá? Porém, já vou gravar esse vídeo aqui rapidinho Porque eu liberei a ilha Auric aqui, galera E tem um segredinho aí, o Gênio mostrou para a gente aí quando a gente estava na live A gente precisa estar indo aqui em Minas Cooler, tá? Em Minas Cooler, beleza? E aqui vai liberar nessa parte aqui, beleza, galera? Eu vou mostrar mais para vocês aí sobre o evento Porém, considerem já deixar o likezão aí para fortalecer, beleza? Na descrição aí vai ter o link do grupo do WhatsApp E a gente está jogando aqui no servidor 1008, Minas Cooler Servidor aí Camp.br, beleza, galera? Se você quiser jogar aí junto com a gente Entra no grupo aí também que está bem legal, tá? Ó, então a gente tem essa parte aqui Caraca, eu não peguei essa caixa daqui ainda, tá? Então a gente marca esse local aqui, tá? E a gente consegue estar explorando essa região aí, tá? O servidor aí, o nome do campo é esse aqui A Plurid Dark, tá? Do jeito que está aqui, beleza? E tem as novas coisas aqui também que saiu na atualização Eu vou mostrar para vocês já logo em seguida, tá? Primeiro vamos lá no... Liberar logo essa parte Porque eu creio que a dúvida de geral da maioria aí Seria sobre isso, tá? Galera, como é que faz? Já está liberando o novo mapa, né? Grande Jean aí na área, hein, Jean? Opa! Espera aí, vai ter que ver por aqui, ó Tá, deu um barquinho embaixo Espero que o som do jogo esteja muito alto, tá? Porque para mim aqui está um pouquinho alto Olha aí, ó Galera já está vindo... Eita, não, eles vão quase passear por cima da moto deles Tá, galera? Só que eu soltei ali, ó Aí, chegamos aqui, ó Aí, nessa área aqui que vai aparecer Para você poder estar indo no novo mapa, tá? Beleza, galera? Olha aí, ó Aí aqui vai aparecer para você conversar com ele Primeiro você conversa Depois você clica aqui e ele vai te levar Lá para o novo mapa Tá bom? Vamos lá então agora Eita, nós! E aqui, cara Tem uns recursos, galera Eu vou fazer a exploração desse mapa aqui Eu vou mostrar para vocês Olha que legal, ó Olha que legal A gente já tem uma caixa aqui na parte de cima Deixa eu ver se dá por exemplo, ó Tem uma caixa aqui de exploração aqui na parte de cima Olha que legal, aí, hein? Beleza, ó Já temos uma caixa aqui Vamos ver se a gente consegue pegar ela logo Tá? Onde que ela está? Está ali embaixo, ó Tá? Bem legal, ó Caixa de exploração já logo aqui no início do mapa, beleza, ó Certo? Aí, muito bom Já pegamos a exploração Agora vamos ver se a caixinha desse já pegou Ó, tem o carinha ali, ó Eu pensei que era Demo Hunter Tá vendo, ó É aquele mapa Da... Que a gente fez a parte de sobrevivência Tá vendo, ó Tem aquela sobrevivência que a gente tinha aqui É o mesmo mapa, galera Tá? Ainda bem que eu explorei ele bastante Só que em vez da gente Cair de avião aqui, né O avião ele fica lá do outro lado, ó Ó A gente vai ficar aqui embaixo, galera Eu já liberei essas áreas aqui Já fui nesse novo mapa aqui também Beleza? Olha aí, ó Ah, tem a galera da mesma camp Aqui, a gente tá da mesma camp Tava eu e o Jean jogando aqui agora Eu não sei onde que o Jean tá Tá vendo, ó Beleza? Bem legal mesmo Então temos as explorações aqui agora, galera Pra gente poder estar concluindo, ó A galera tá farmando ali Beleza? Vamos pegar aqui as caixas de exploração, ó Aí, garoto E tem o... Opa Tá Deixa eu ver se tem a caixa aqui, galera Ó, já localizamos aqui a caixa O rádio Né? Opa Ah, esse aqui é o do sinal, né, galera Pra gente poder estar deixando ele... Ele... Ele igual Vamos ligar Colocar esse aqui Deixar Os dois ir bem Opa Nossa, travou feito tudo aqui agora E... Tentar manter os dois juntos Tá, eu acho que aqui não ficou legal, não Ó Beleza? Cara, isso aqui é bem complicadinho de se fazer, hein, galera Pra cá Ficou alguma coisa depois... Ixi, ficou estável Pera aí Almeida, você recebeu a... Olha lá, ele pegou a caixa do seu ministro na base Perfeito Aí, ó Caraca, tá quase, hein, galera Aí, mano, deixa eu sair aqui Que eu acho que esse cachorro aqui tá... Sai, sai, sai Ele tá me atacando, não? Beleza É, a gente tem que deixar... É... Não, tá me atacando, não Depois eu vejo essa caixa aqui, tá, galera Pegar essa exploração Não tem nada pra cá Vamos farmar os novos recursos Aquela caixa tem que deixar a linha reta, tá? Beleza? Deixa eu tentar fazer ele de novo Vamos tentar pegar, galera Né? Sair daqui sem fazer esse trem aqui Vai ser uso, né, galera Vamos aqui, vamos Ó, a linha Vamos ver se tem que deixar as duas juntas, tá? Ver se a gente consegue estar mantendo Ó, tá quase, hein, galera Ô, caramba Tava quase o caramba O negócio... Dá raiva disso, mano Do nada Aí, ó Ó, opa Se a gente consegue manter a outra agora Aê, garota Tá vendo, galera? Então conseguimos aí o sinal de rádio Tá vendo? É assim que ele funciona Agora vamos farmar os novos recursos aqui Tá? Eu vou... Eu vou ver se... Ó, ó Ó o bonitinho manso aí, ó Tá, aquele que já pegou Descer, galera Isso aqui dá pra gente arrancar? Não Tá? Ah, eu tô sem machadinha, cara Deixa eu ver se eu produzo aqui De level 5 Liberou agora, tá, galera? Machadinha de level 5 Tá? É... A gente vem aqui na exploração Pra lembrar que você tem que ter o level 90, tá? Eu não tô esquecendo de falar isso aí Tem que ter o level 90 aí Pra você poder tá liberando essas novas... É... Esses novos crafts aqui, tá? Eu mostrei isso na live, tá, galera? Ó, machadinha de level 5 aí A gente consegue tá produzindo aí agora, né? Agora vamos fabricar esse recurso aqui, ó Que vai ficar apontando algumas pedras, né, ó Olha aí, ó Vamos ver o que a gente consegue tá coletando? Ó, olha aí os novos recursos, tá? Tem uma receita aqui que ele aumenta a coleta de itens, né? Fica mais rápido aí, galera Tá ok Deixa eu abrir uma sacolinha dessa aqui Que tá faltando pedra Vamos abrir essa daqui, ó Vai dar pra gente produzir já a nova... O novo material Ó, tem uma pá agora, galera Que que é isso? É picareta Ó, mudou, galera O designer dela, ó É, é isso mesmo Mudou Agora parece uma pá Né? Olha que interessante isso daqui Beleza? Armas mesmo Deixa eu ver Debreu isso aqui Tá, tá ok Tudo bom Agora vamos colocar ali Vamos ver se a gente consegue pegar agora Um restante do farm aí, né, galera? Tem umas pedras ali pra cima A gente consegue sair daqui, galera Aqui, ó Tá? E eu vou mostrar pra vocês o novo mapa Só que esse novo mapa Eu vou ver se eu faço um vídeo separado, né, galera? Peraí, ó Poxa, que estranho Ah, é porque eu tenho a picareta aqui, tá, galera? Deixa eu tirar ela daqui, ó Aí vamos ver se coloca... Opa Adicionar... Oh, caramba Vai lá Tá? Ó lá Vamos ver se a gente consegue estar utilizando ela agora, ó Olha que estranho, mano Tá? Ó o novo mineral aí Que estranho, né, velho? A gente vai ter que farmar muito isso daqui, galera Deixa eu ver Ó, eles estão fortes também A gente vai ter que farmar muito aqui, mano Muito mesmo Já vai pegando aí a visão É, já se inscreva no canal aí Que eu vou marcar Eu vou fazer um vídeo de como que faz Pra pegar os novos recursos Tem um... É, esse cogumelo aqui, galera Tem uma receita dele que aumenta muito o dano Eu vou ver se eu consigo Encontrar essa receita aí Como que faz ela, tá? E eu vou mostrar pra vocês aí, beleza? Eita, nós Ó o vulcão, galera É isso que eu ia falar pra vocês, tá? Eita, pega, mano Nossa Cada mapa tem uma reação, digamos assim, né, mano? Tem uma tempestade Um barato e tudo mais Nesse novo mapa aqui, galera É o vulcão que entra em erupção Tá vendo, ó? Olha o... Olha as lavas aí, ó Caindo nos locais Galera Bem legal mesmo, né? Não sei se vocês estão conseguindo Acho que tá mostrando bem Eu tô tentando gravar em... Em Super HD Olha isso, galera Nossa, mano Sinistro, hein? Tá? Sinistro demais E essa pedra aqui? Ó, tem uma pedra Que ela tá com um desenho diferente, galera Tá, ó Tá vendo que tá... Ó, ela tá com um desenho diferente Será que tem algo? Olha aqui, ó Tá vendo? Eu não entendi muito bem isso aqui, não Abrir, 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 ó Tá? Ah! Aí, tem uma caixa dentro, tá, galera? Beleza? Sensação do momento, hein? Muito legal mesmo, tá? Deixa eu ver se tem mais um pouco Daqueles cogumelos aqui, galera Ó, vendo que tem um ícone Eita, nois Exploração bem louca, né, galera? Ó, aqui é matinho, né? Vamos explorar um pouco mais o mapa aqui, tá? Isso aqui só no level 92 Beleza? Só no level 92 aqui, ó Vamos colocar... Vamos aqui, tá? Eu vou botar na base lá Pra gente poder estar mostrando mais algumas coisas Que surgiram aí da temporada, tá? Ó, isso daqui eu vou ver se eu trago no próximo vídeo Beleza? Eita, nois Que que é isso? Ah, mano Ah, erupção, né? Negócio... Caraca, eu me transportei pra cá O negócio já me acertou, cara Que sininho, tá? Aqui é o novo mapa Só dá pra fazer sozinho isso daqui, tá? Beleza? É... Eu fiz na live lá A gente vai entender bem como é que funciona isso daqui Só que vamos dar uma olhadinha agora É... Aqui nas novidades Beleza? Benefícios, tá? Não mudou nada Esse aqui dos musicais, tá, galera? Eu já fiz isso daqui É... Buscas restantes, tá? Hoje... Dá pra gente poder estar pegando mais buscas, galera? Vamos lá ver? E tem o pass também que eu vou mostrar pra vocês, tá? Ele não vai levar a gente pro mapa, não Que pena, hein? É que eu já peguei já... Deixa eu deixar a equipe, galera Eu já peguei já... As circunpências diárias Você clicar e ele vai te levar lá pro mapa, galera Tá? Aí é só você pegar as circunpências diárias que tem pra você Tá? Solicitar... Não dá... Ó, não tá levando a gente pra lá não, tá? Quando você clicar ele vai te levar lá pra esse novo mapa aí Tá, galera? E teve um passe aqui agora? Vamos ver aqui, ó Clicar aqui no passe Tá? Ó, essas aí são as... É um passe novo aí, tá? A roupa aí Deixa eu abrir essa caixa aqui Vai abrir essa caixa aí Tá, ó A roupa Tá? Não gostei muito dessa roupa, não Deixa eu mostrar o passe primeiro Depois eu mostro pra vocês, ó Beleza? O passe parece que ele veio bem básico mesmo, tá, galera? Olha isso daí, ó Tá? As circunpências aí, patrão Tá? Deixa eu fazer tudo ali Beleza? Até no level 100 aí Vamos chegar A skin do level 100 também Eu não curti muito, não Deixa nos comentários Ó, tá vendo? Deixa aí nos comentários Se você curtiu, tá? Beleza? Aqui também a premiação, tá? Que você compre aí Provavelmente tem limites daqui, tá? E as skins de temporadas anteriores, né, galera? Pra você poder tá, é... Conseguindo aí, beleza? E a gente clica aqui, ó Cadê? Vou mostrar aqui agora Ativar o passe glorioso Pra ele poder tá vendo a skin, ó Clica aqui Vista prévia, tá? Olha aí, ó Tá? Não curti muito não, galera Deixa aí nos comentários aí Se você curtiu Conjunto Cadê o conjunto da SWAT? Da SWAT Esse aqui Ó, tem outro Esse aqui, né, galera? Beleza? Então é isso daí Que a gente tem Pra hoje Certo? Ah, e também teve Novos recursos aqui Nas missões diárias Tá, galera? Ó, a partir daqui A gente consegue Tá ganhando novas coisas Tá? Novos itens aqui Que isso vai servir Pra gente poder tá Evolvindo isso daqui, ó Tá? A gente clica em habilidades Liberou novas habilidades Aqui também Tá vendo, ó Aí vai precisar Desses recursos aqui, ó Tá? Tipo tático A gente consegue Nas missões diárias Ou comprando por ouro, tá? A gente vai ver Como é que funciona Esse daqui ainda Eventos programados Que é aquele ali As missões diárias Ou comprando por ouro Aqui na loja, tá? Galera? Beleza? Dá pra comprar aqui também A gente vai ver Como é que funciona Esse aqui Se vale a pena ou não Tá? Liberou aqui Novas Novas É Coisas de recursos Beleza? Então é isso Por hora, tá? Assim que tiver Alguma novidade extra Aí, galera Eu trago pra vocês E eu vou Gravar aqui Esse evento separado Pode ser que demore Um pouco Nesse evento aqui E pra não ficar Um vídeo muito longo Aí, tá? Vou mostrar Esse vídeo aqui Da atualização pra vocês E depois Eu volto aqui Vou até pegar um pouco É bem Bem legal Já vou adiantando Pra vocês aí Beleza? Então tamo junto Grande abraço E fui Valeu Sucesso